E para esse vídeo uma série de descontos bem legais e também muitas promoções. Na descrição tem o link de cada produto, tem também o link dos meus grupos no Telegram e também o link dessa promoção, vários lançamentos dessa semana no AliExpress, vários smartphones e também outros produtos, outras marcas, beleza? Vamos lá então, começando por produtos com estoque na Amazon Brasil. Que é o caso aqui do GTS 2 Mini, frete grátis, está 10x sem juros, produto muito bem acertado com Alexa, com tela AMOLED, GPS, por estar com estoque no Brasil o preço está bom, tem também BPU Pro na mesma situação. O frete está baratinho, R$15,00, até 10x sem juros e é um produto bem legal também com Alexa, GPS, ele só não vai ter na tela AMOLED do 2 Mini, mas também é um bom conjunto. Enfim, vamos lá agora para ofertas no AliExpress. Começando pelo Redmi AirDots 2 por só R$29,00. Está muito barato, se você abrir com uma conta antiga, talvez o preço aumente um pouco, mas de qualquer forma está muito bom. Tem também Redmi Buds 3 Lite, um fone bem legal, com o cupom TECNODIA3 está na descrição, cupom feito para novos usuários, novas contas, então fica a dica, você leva só por R$41,00, está muito barato também. iPhone 11 com o cupom da loja, mais o cupom TECNODIA7 está na descrição, você leva por R$2.394,00. Lembrando que esse não é um produto lacrado na caixa, é um produto que estava em bom estado ou em algum momento foi recondicionado e está sendo vendido aqui no AliExpress, como vocês estão vendo na foto, em um excelente estado. Então, é bom deixar claro que não é um produto lacrado na caixa. Outra questão, quando você importa smartphones da China, normalmente você é taxado, se você tiver muita sorte, acaba não sendo, mas normalmente aí a galera é taxada, você paga em torno de R$150,00 a R$300,00 de taxa. Ainda assim vale a pena, mas enfim, é bom avaliar antes de comprar, mas é uma boa oportunidade. Continuando, tem aqui, lançamento Mi Band 7 com cupom TECNODIA5, Outro cupom, está na descrição, você leva por R$197,00, foi um belo lançamento da Xiaomi. A Maze Fit Bip 3 trouxe hoje o review para vocês, olha aí, mas eu deixo ali aqui embaixo, se não, só olhar nos últimos envios que você encontra, produto bem legal, custo-benefício dele está bem interessante. Com cupom da loja, R$68,00, mais cupom TECNODIA5, você leva por R$187,00. É um produto que ele veio com um preço bem agressivo, está muito bom. Hello RS4, uma versão simplificada, massa, ainda tem uma tela AMOLED muito boa, acabamento muito top, com ponta tecnologia 5x205, é realmente uma excelente pedida. O Huawei Band 7 também trouxe review recentemente, bem legal, bem interessante, dá uma olhada lá no review, também está nos últimos envios, com os cupons, sai por R$212,00, um produto aí que está bem legal também, tem as suas questões, claro, mas no geral está bem legal, e dá uma olhada no review, você vai entender. RS4 Plus, para quem quer um pouco mais, você tem aqui mais 100 modos de atividade física, a tela AMOLED fantástica, porém com 60 Hz, que dá uma experiência ainda mais imersível, acabamento muito bom, e uma pulseira premium, com os cupons, sai por R$232,00, mas está valendo a pena, é um produto que eu gostei muito, realmente o melhor smartwatch da Herul até hoje. Mibro X1, está aqui o melhor smartwatch da Mibro até hoje também, com o cupom tecnologia 7, sai por R$252,00, ele tem tela AMOLED, 5 ATM, 38 modos de atividade física, até 14 dias de bateria, acabamento bem interessante, é realmente um produto legal aí da Mibro. MimoWatch R, eu trouxe review para vocês recentemente, gostei muito do modelo, com os cupons, está saindo por R$285,00, a versão com GPS, é um modelo aí que veio bem legal, ele traz uma tela mais simples, em relação ao X1, por exemplo, porém é uma tela de boa qualidade, a grande vantagem dele é que ele tem GPS, que o X1 não tem, ele tem 5 ATM também, tem um acalamento legal, é um produto legal, é um produto interessante. Miband 7 Pro, essa eu vou trazer review em breve, está quase chegando aqui para mim, produto muito top, a Xiaomi levou o nível da Miband, essa aqui com GPS, 5 ATM, mais sem modo de atividade física, tela AMOLED full, com Always On Display, um brilho automático, então tudo aquilo que a Miband não teve até hoje, a Miband 7 Pro tem, então é um produto realmente fantástico, o Xiaomi mandou bem. Continuando, GTS 2 Mini, nova versão, com cupom OK de R$85,00, mais um cupom Tecno dia 7, R$40,00, sai por R$367,00. É um produto realmente fantástico, gosto bastante dele, não é à toa que ele está no mercado há um bom tempo, lógico, essa aqui é a versão atualizada, mas é praticamente o mesmo produto, enfim, então está há um bom tempo no mercado, e continua forte, porque ele é bom, ele é bem acertado. Quando o produto é meia boca, pode ser ter, 3, 6 meses, ninguém lembra mais, tá? O produto está há tanto tempo no mercado, como é o caso, que mais de um ano, sei lá, um ano e meio, e na Forte tem muita procura, é porque o produto é bom. GTS 2, o outro também está no mercado há um bom tempo, antes mesmo do GTS 2 Mini, com os cupons da loja, tecnologia 7, ele leva por R$652,00, um excelente preço, lembrando que é um produto que nunca custou menos de R$1.000,00, há poucos meses que ele baixou de preço, ele ficou mais de um ano custando mais de R$1.000,00, é realmente um produto bem legal, com 3 dicas de memória interna para músicas, tem Alexa, faz chamadas, tela AMOLED Full, é realmente uma proposta muito bem acertada da Maze Fit, tanto que o GTS 3 não fez tanto sucesso quanto o GTS 2, isso porque o GTS 3 não veio com a memória interna para músicas, tá? Ele não teve essa possibilidade, infelizmente a Xiaomi não lançou o GTS 3 Pro, que todo mundo esperava, que seria um modelo com memória interna, ele não veio, tem apenas o GTS 3 Pro, né? O GTR, né? O GTS, mas de qualquer forma, o GTS 2 que é um produto bem legal, bem interessante. O Xiaomi é assim o que eu tive, pelo preço, ele não oferece a memória interna do GTS e tal, mas ele entrega a melhor tela AMOLED atualmente, até R$1.000,00, não tem tela melhor, é muito boa, é uma tela 60 Hz fantástica, tem Alexa, tem mais 100 modos de atividade física, tem GPS, tem bom acampamento, com os cupons, ó, sai para um preço excelente, muito bom. Huawei Watch Fit 2, o melhor smartwatch que eu testei da Huawei até hoje, até R$1.000,00, tá? Realmente é o melhor. Na casa de R$600,00, ele é o melhor atualmente em custo-benefício, é fantástico, tem review no canal, dá uma olhada aí. Assim, a Huawei acertou em cheio, é um produto simplesmente incrível, com uma tela AMOLED gigante, e 32 GB de memória interna para músicas, para apps, ele faz chamadas também, é fantástico. Tiki Watch E3, com os cupons, sai por R$1.000,00, é o melhor custo-benefício em R.O.S., sem dúvida, ele entrega hardware de top de linha, como o Tiki Watch Pro 3 Ultra, em um corpo de um produto um pouco mais simples, um intermediário aí, premium, vamos dizer assim, ou intermediário, intermediário, o corpo, tá? É mais simples, porém, o hardware é de top de linha mesmo, e é muito bom, é muito potente. Tiki Watch Pro 3, que tem no caso ali o mesmo hardware do Tiki Watch E3, que eu acabei de mostrar, porém, você tem a caminhada mais premium, tem um sistema de tela dupla, uma tela AMOLED com a tela ATN, ele tem coisas a mais, que compensam esse valor a mais, realmente é uma excelente opção. Se você pode gastar um pouco mais, eu recomendaria que você fosse no Pro 3, porque é simplesmente incrível. Não, não quero gravar, gravar não, não quero gastar tanto, eu não posso, mas quero o R.O.S. e um hardware atual, vai no E3, que tá valendo a pena. E por fim, você tem aqui o Amazfit T-Rex 2, hoje um dos mais completos do mercado, se falando em atividade física, em treino, em smartwatch robusto, é fantástico, com os cupons, tá saindo por R$ 1.285, é um preço bom, porque o T-Rex Pro, que é a versão anterior, tinha esse preço no lançamento, era até um pouco mais caro, na verdade, e não era tão completo quanto o Exit, nem Cheg Off Better, então, realmente, é um produto que veio fantástico. Na descrição, tem o link de cada um, tem os links dos meus grupos, fico por aqui, e até o próximo vídeo.